Mas o Leonardo vai trazer a informação de um menino que morreu vítima de engasgamento com balão. Como foi isso, Léo? Pois é, Olores, esse caso aconteceu aqui em Anápolis. Uma triste notícia, o menino de 7 anos, ele engasgou com uma bexiga, um balão. Esses balões mesmo de festa e a mãe é separada do pai. A mãe ligou para o pai avisando que tinha acontecido com o filho. Eles levaram a criança até o Cais, aqui de Anápolis. E depois o SAMU foi chamado para fazer o transporte do Cais até a UPA pediátrica. Infelizmente, essa criança não resistiu e acabou morrendo. O pai registrou um boletim de ocorrências. A polícia civil deve investigar esse caso, o que aconteceu. Portanto, nós viemos aqui agora, além de solidarizar com a família, por causa da perda desse menino de 7 anos, nós vamos dar dicas para quem está em casa. Atenção você, mamãe, papai, você que está cuidando do filho, olhando crianças. Eu estou com a Eliane Bento aqui, que é coordenadora do SAMU de Anápolis, o SAMU aqui da Regional de Anápolis. Ela está com um bebezinho aqui porque ela vai ensinar algumas manobras em caso de engasgamento. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente é algo de extrema importância e de segurança para, não só para crianças, algo que a gente percebe dentro da estatística de atendimento do SAMU, que o engasgo pode acontecer em qualquer faixa etária. Então, no caso da criança, que é que eu vou mostrar aqui, até um ano de idade. Qual que é a mais frequente? Qual a causa mais frequente de engasgamento? Geralmente, é durante a amamentação. Durante a amamentação, são objetos pequenos. É importante que os pais, eu acho que a orientação principal para os pais, vigilância contínua. O bebê, a criança, ela não pode estar sem um adulto responsável por ela, observando e cuidando do ambiente onde ela está. E os pais observarem bastante também a questão da classificação da idade dos brinquedos que são deixados na mão de uma criança. Então, cada brinquedo que nós vamos lá e compramos e presenteamos uma criança, ele vem lá descrito qual que é a classificação. Qual que é o brinquedo ideal para a idade. Então, é importante que os pais se atentem também a isso. A gente trabalha em cima principalmente da prevenção. Mas se, por acaso, ocorrer algum caso, tem alguns procedimentos que podem ser feitos, inclusive pela própria mãe, por alguém que está próximo, que vai nos ajudar. A orientação é, se acontecer um engasgo com a criança, eu vou mostrar para vocês até um ano de idade. Primeira coisa, manter a calma. Acionar o serviço de emergência, o SAMU. Ligar no telefone 192. Esse telefone, ele tem que ficar muito bem gravado na cabeça de todas as pessoas. Diante de uma emergência médica, uma emergência de saúde, um risco para a vida, ligar para 192. E o médico regulador, ele vai dar as orientações e acalmar a vítima, né? Então, nessa situação, o pai, o familiar, quem estiver próximo da criança, identificou que a criança está engasgada, eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos. Algo também importante no bebê, né? O bebê, ele pode fazer asfixia também, não só por engasgamento, mas por sufocamento, né? Então, por isso que eu falo que é importante o quê? Vigilância contínua. Qual manobra, então, Eliane? O bebê, até um ano de idade. Se você identificou que ele tem, está ali vítima de algum engasgo, seja, você ainda não sabe o que é, mas na maioria das vezes pode ser pelo aleitamento materno, né? É importante que a pessoa que vai fazer o procedimento se sinta segura e confortável, né? Se for preciso sentar para se sentir mais firme, mais segura, é importante que fique sentado. Vai colocar o bebezinho, apoiar. É importante mostrar isso daqui, né? Segurar a cabecinha para que ele não tenha nenhum tipo de lesão em cervical, cabeça, e colocar ele no bracinho. Eu falo sentado por quê? Quando eu estou sentada, eu vou apoiar o meu braço na minha perna, né? Então, uma pessoa que tiver um pouco de dificuldade, tiver muito nervoso, pode ser que tenha alguma dificuldade. Então, é importante sentar, apoiar o braço na perna, né? Eu vou fazer, a gente chama de tapotagem, cinco tapotagens. E não é batendo assim, viu, gente? Porque assim vai machucar o bebê. Então, é esse movimento. Eu vou fazer cinco vezes. Muito cuidado para não deixar a criança, o bebezinho, cair. Porque se ele cair, ele pode fazer um TCE. Nós já atendemos casos assim. Então, depois que eu fiz isso, eu vou virá-lo para o outro braço. Por isso a importância de estar sentado. E vou segurar a cabecinha, observar a cavidade oral, para ver se tem algum... Eu visualizo. Se não tiver nenhum objeto, nada visível e alcançável, eu vou fazer o procedimento com dois dedos. Entre os mamilinhos do bebê, né? Na região external, vou fazer cinco compressões. Feito cinco compressões, eu observo a cavidade oral. Ele continua engasgado, da mesma forma. Mais cinco tapotagens. E esse procedimento, eu vou repetir até a chegada do socorro médico. Pois é, obrigado pelas informações. E a gente tem também, Oluares, as dicas para quando o engasgamento é com crianças e adultos. Por isso a gente vai conversar com o médico Alex Costa. Doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nesse caso, como que faz? É diferente do bebê, né? É diferente do bebê. No caso da criança, né? Depois da faixa etária que a Eliane explicou, a gente precisa estar no mesmo nível que a criança, né? E aí o que acontece? Muitas vezes uma criança como o ocorrido, sete anos, né? Essa criança seria sentada, a gente estaria sentado numa cadeira. E aí o que acontece? A mão fechada, essa mão apoiando a mão fechada. E aí coloca a criança no meu colo aqui. E aí eu pressiono, faço uma pressão de baixo para cima aqui, né? Para dentro e para cima. Isso vai promover uma contração aqui do diafragma de expulsão desse ar. O que está ali, geralmente, vai ser expulso. Quando é criança, eu me ponho na altura da criança. Ou de joelho ou sentado numa cadeira. Quando é um adulto, eu me posiciono em pé atrás e coloco a perna para me apoiar, o meu joelho para me apoiar. Isso enquanto o paciente estiver em nível de consciência. Quando ele estiver inconsciente, eu já deito o paciente no chão, pego a mão espalmada. Aqui a gente tem um osso que chama externo. Ao final do externo, processo chifoide. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manobra de empurrar ali para que possa ter a mesma contração e haja expulsão desse corpo estranho. E aí eu vou olhar na via aérea, né? Para ver se ali já houve a expulsão desse corpo estranho. Se o paciente perder o nível de consciência, aí o que eu já vou fazer? Entrar na massagem cardíaca. Porque ele teve uma parada cardíaca por hipóxia, por falta de oxigênio, certo? Se eu vi que eu não consegui ver o corpo ali, aí eu tive uma massagem cardíaca. O que é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo é que nesse momento, né? Às vezes a gente vê que o desespero leva a gente a ter falhas que nós não priorizamos as coisas. O mais importante de tudo não é só a massagem, não é só essa manobra, né? É uma manobra antiga, conhecida desde 1970. O mais importante de tudo é fazer com que alguém, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a manobra, alguém já está ligando no SAMU, no 192. Porque se a pessoa não conhecer a manobra que eu fiz, a pessoa vai ter orientação por telefone do nosso médico, o médico vai orientar a família, e se necessário for, vai ficar no telefone com a família até a nossa viatura chegar no local. Então nem sempre é pegar o paciente e sair para a unidade, porque até acaba indo para a unidade que não existe referência. Hoje todas as unidades existem referência. Nós temos referência para trauma, nós temos referência para uma situação como essa, pediátrica. Então o importante é conversar no SAMU, né? Teríamos tido uma orientação mais. Lembrar que o número do SAMU é 192. Nós precisamos fixar isso na cabeça da população, ligar para o SAMU. O SAMU tem médico o tempo todo disponível para poder dar essa orientação até que a família chegue. Se vocês me permitirem, eu vou chamar o César aqui só para a gente demonstrar a manobra no paciente adulto, né? Trabalha com a gente. Então... Vamos lá, vamos lá. Então... César está engasgado. É importante lembrar que quando o paciente está engasgado, ele não consegue falar, porque a corda vocal está bloqueada, não tem passagem do ar, né? Então o paciente geralmente, ele leva a mão na garganta para mostrar que não está conseguindo falar, né? Não está conseguindo respirar. Então aqui, abaixo do osso, eu fecho a minha mão, eu trago a minha mão aqui, apoio o joelho aqui atrás, ó, tá? Lá, apoio o joelho aqui, e aí eu vou puxar para dentro e para cima, né? E eu vou fazer isso, como lá no bebê, por cinco movimentos, né? E aí eu vejo se eu tive êxito. Se eu não tive, mais cinco movimentos. E se o paciente vier a perder a consciência, aí entra naquela orientação que a gente já falou. Lembrar que o SAMU está disponível, né? É um serviço totalmente gratuito e que funciona muito. Nós estamos na região aqui, é importante lembrar isso, região Pirineus. Então, se acontece uma coisa dessa, em Pirinópolis, vai ligar o 9-2, com Corumbá, Cocalzinho, né? Toda a região, Abadiânia, Alexânia, vai cair na nossa central e a nossa central vai dar toda a orientação necessária até a ambulância chegar. Agradeço muito a oportunidade da Rede Record fazer essa entrevista, porque eu vejo que essa informação, se ela pudesse ser repetida, né? Várias vezes, existem vídeos no YouTube explicando isso também, né? De que forma que as pessoas, entendendo isso, as pessoas não vão ter a perda de entes queridos ou de uma tragédia como essa que aconteceu, infelizmente. Ok, muito obrigado pelas entrevistas aí, Aloares. Tanto a Eliane quanto o doutor Alex ensinaram técnicas aí pra gente, então, que são úteis no dia a dia, tanto de bebês, quanto de crianças e até adultos. Fica a dica pra todo mundo, em qualquer situação de emergência, ligar 192, seu telefone do SAMU, Aloares. Obrigado, Leonardo. Quer dizer, isso deveria ser ensinado em escola, né? Deveria aprender isso até na escola, no ensino, a meninada, desde como socorrer alguém na rua e tudo mais. Obrigado, Leo. Obrigado pela informação. Obrigado.